Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos, meus inscritos, quem gosta de jogar Roblox? Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto triste, mas que eu acho que já aconteceu com todo mundo, por isso que minha bonequinha tá com essa carinha triste, que é os itens do Roblox, que eu gastei Robux e me senti enganada. São Robux que eu joguei fora, que não vão servir pra nada, e no final eu vou falar quanto de Robux eu gastei nesses itens, realmente que não dá pra usar, e eu vou mostrar pra vocês porquê, e vocês vão ficar chocados com o valor. Então fica no vídeo até o final, que você vai entender, que você vai ver os itens que eu realmente gastei Robux à toa. O primeiro item que eu quero falar pra vocês, gente, que eu me senti enganada por ter comprado, foi esse personagem aqui, olha. Eu fui e comprei a personagem, porque eu achei o rostinho dela super bonitinho, eu achei o rosto bem realista, falei, nossa, eu vou comprar essa personagem pra poder usar o rosto dela. Só que quando eu fui lá no corpo rostos, não veio o rosto da personagem, pode ver que não tem nenhum rosto aqui, ó, senão ia tá ticadinho com o rosto, e não tá, realmente ele não tá na minha lista, esse rosto não veio, eu me senti enganada, eu gastei 250 Robux nessa personagem, e realmente me senti traída, e senti que eu gastei 250 Robux à toa, né, no Roblox, e não consegui o rosto que eu queria, né. O segundo item, gente, que eu me senti muito enganada no Roblox, foi um cabelo que eu comprei, esse cabelo aqui, eu achei ele muito feio, gente, é um cabelo que parece um cabelo de veia, ele não fica bom com nenhum rosto, nenhum corpo, ó, sua cabeça fica meio quadrada, meio retangular, ele realmente não fica legal, quando você vai pro jogo, o cabelo fica mais feio ainda, parece que ele é mais feio, ele buga aqui, ó, no ombro, fica uma coisa dura aqui, ó, no ombro, ó, parece que seu cabelo tá duro, parece que tá com laque, parece realmente um cabelo de veia, então, eu gastei 50 Robux à toa, porque eu nunca vou usar esse cabelo, ele é realmente muito feio, então, eu não indico você a comprar esse cabelo, porque realmente você vai se arrepender quando você for usar. Um outro item aqui, que eu comprei, que eu me arrependo, gente, é um chapéu, que tá em chapéus, na verdade, mas não é um chapéu, e nem foi eu que comprei, eu dei o meu celular pra Ana Beatriz usar, eu tinha 100 Robux, e quando eu olhei, tava zerado, ou seja, o item custou 100 Robux, foi essa cabeça de computador. Gente, essa cabeça de computador, ela é horrível, ela é horrenda, né, esses tipos de computadores de 1980 nem se usa mais, e fora essa tela de computador, gente, ser horrorosa, ela dá gratuito no jogo Creator Challenge, depois eu vi que ela era um item grátis, que tava no catálogo, que tava vendendo por 100 Robux, então, eu fiquei muito nervosa, realmente, quando eu vi, me senti muito enganada, né, claro que eu fiquei brava com ela, mas eu fiquei muito mais brava com o Roblox, por ter realmente colocado um item à venda, que não tem valor, né, um item que se dá gratuito, mas que, na verdade, tava cobrando 100 Robux na época, eu não sei se ainda tá cobrando, se tiver cobrando, não compre, é só você entrar no Creator Challenge, que é um jogo do Roblox, e que você ganha de graça. Um outro item, gente, que é muito feio, que eu gastei o meu Robux, assim, jogado fora, foi esse chapéu aqui, de enfermeira, esse chapéu, ele é grande, no jogo ele fica maior ainda, ele é muito feio, eu gastei 30 Robux nesse cabelo, desculpa, nesse chapéu, realmente, é uma coisa medonha, né, horrorosa, eu me senti enganada, e eu não recomendo esse chapéu pra ninguém do Roblox, tá bom, gente? Então, é o item que eu gastei 30 Robux. Agora, um outro item, também, que eu me senti enganada, porque ele buga em todos os cabelos, é esse chapéu do Papai Noel, deixa eu tirar aqui a da enfermeira pra vocês verem melhor, é um chapéu pixel de Mamãe Noela, no caso, né, é um chapéu, gente, que não dá pra ver que é um chapéu de Mamãe Noela, nesse cabelo aqui, ó, você viu que ficou totalmente dentro do cabelo, fica totalmente bugado, eu paguei 50 Robux nessa toca de Papai Noel, comprei agora no Natal que passou, e eu me senti enganada, porque eu tentei em vários cabelos, ó, se você vem aqui nos cabelos, você coloca vários cabelos, ela fica, tá vendo, ó, o cabelo sai pra fora, não fica certinho, fica muito bugado, no jogo nem dá pra perceber que você tá de chapéu de Mamãe Noela, então, realmente, é um item que eu não vou usar, um item que ficou feio, estranho, né, que eu achava que ia ficar bonitinho, então, foi 50 Robux jogado fora. Agora, gente, tem um item que eu realmente me senti extremamente enganada, esse daqui foi um dos itens que eu fiquei tão brava com Roblox, que eu quase desfiz a minha conta, ele fica em acessórios de ombro. O que que aconteceu? Eu fui lá no catálogo do Roblox, e comecei a procurar asas novas, então, eu achei essas asas aqui, gente, muito lindas, essas asas aqui, ó, de cor royal, azul royal, eu gosto muito dessa cor, e eu achei linda, eu falei, nossa, a asa direita era 20, e a asa esquerda também era 20 Robux, totalizando 40 Robux que eu joguei fora, por que que eu joguei fora? Nossa, Angélica, mas a asa é bonita, realmente, ela é muito bonita. Eu fui e comprei a asa direita. Quando eu comprei a asa direita, eu não sabia que se eu usasse a asa esquerda, a asa direita ia sair, porque o acessório de ombro, você pode usar só um, né? Então, tá aqui, ó, eu coloco a direita, a saia esquerda, eu coloco a esquerda, a saia direita. Não dá pra usar as duas juntas. Então, eu fui enganada, 40 Robux jogado fora, porque não dá pra você usar uma asa só, a não ser que você queira fazer uma skin feia, assim, uma skin de Halloween, uma skin zoadinha, de um anjo caído, mas eu achei que foi mancada do Roblox isso, e não gostei. Tanto é que depois eu fui e comprei aqui, ó, a asa, gastei mais 40 Robux pra comprar as duas asas juntas, e essa sim eu uso, porque ela fica bonitinha. Então, essa daqui, realmente, ela foi um item enganado, assim que eu me senti enganada. Agora, eu quero mostrar pra vocês, gente, esse bracelete aqui. Esse bracelete, ele é a coisa mais linda do mundo, né? Na minha bonequinha. Olha que coisa mais fofa que fica no braço. Eu me apaixonei por esse bracelete quando eu tava no catálogo, só que no jogo, qualquer jogo que eu entro, ele fica totalmente bugado. Eu vou entrar num mapa aleatório pra vocês verem, porque eu paguei, nesse item, 30 Robux, tá? Foram 30 Robux jogado fora, que eu gastei nesse item, porque no jogo ele fica voando, e eu vou mostrar agora pra vocês. Voltei, gente. Eu vim aqui nesse jogo aleatório pra mostrar pra vocês. Olha como que o bracelete fica. Em todos os jogos, chegou uma escrita minha aqui, a Kuki. Um beijo, Kuki. Eu quero mostrar pra vocês, olha só como é que fica. A toca, totalmente bugada, nem dá pra saber que é uma toca de Mamãe Noela. E olha só aqui do lado, se você ver, o bracelete ele não tá no meu braço, ele tá voando. Então, ele fica assim, qualquer jogo que eu entro, o bracelete fica voando. Então, é muito horrível isso. Gente, um outro item que eu me senti muito enganada de ter comprado, foi essa saia aqui, ó. Essa saia, gente, eu paguei 50 Robux. É uma saia aberta, né? Você vê que ela tem uma abertura na parte da frente. Eu achei que daria pra usar com uma roupinha preta, né? Eu achei que daria pra usar ela, que não ia ficar tão feio. Então, eu comprei ela, mas realmente eu achei uma enganação, porque ela não dá com nenhum tipo de roupa. Ela fica totalmente bugada. E no jogo, ela fica bem abaixo da cintura. Apesar de ser um acessório de cintura, ela não fica na cintura. Ela fica bem abaixo da cintura, fica bem feio na personagem. E eu vou entrar no jogo e vou mostrar pra vocês como é que fica. Tô eu aqui, gente, nesse mapa aqui aleatório pra mostrar pra vocês como que fica feio isso. Eu não sei como é que usa isso. Eu acho que esse é o jeito mais bonitinho de usar, com um shortinho preto aqui. Oi, cookie de novo. A nossa inscrita cookie aqui de novo. E eu tô mostrando aqui pra vocês que realmente no jogo fica muito esquisito. Você fica com a perna, ó. Fica parecendo o meio das suas pernas. Eu não gostei desse item. Eu achei esse item uma enganação. E realmente, eu achei que fica muito bugado no jogo. Tem jogo que fica ainda pior. Fica mais pra baixo, tá vendo? Ele não é na cintura. Ele fica abaixo aqui, ó. Ele fica bem no cox, tá vendo? Ó, na parte de trás. É porque tá tudo preto, não tá dando pra ver direito. Mas ele fica bem no cox mesmo. Fica muito esquisito. Fica muito bugado. Então, é um item que não vale a pena. Um outro item, gente, que também não vale a pena comprar. Esse daqui foi um item até caro. Foi 100 Robux que eu paguei nessa saia. Nessa saia rosa. E realmente, ela não vale a pena você comprar porque ela também não tá na região da cintura. Ela tá bem abaixo da cintura. Então, ela fica horrorosa na personagem no jogo. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui tá o item, ó. Totalmente bugado aqui no jogo, tá bom? Então, é só mesmo pra mostrar pra vocês que, ó, tem jogo que fica ainda pior. Olha só essa saia. Não tem condição de usar. Então, é mais um dinheiro realmente jogado fora de Robux. Então, gente, o último item que eu me senti enganada também, mas eu gostei do item, apesar dos pesares, é esse martelo aqui. Esse martelo, gente, eu gastei 150 Robux, mas tem um probleminha. Você não vai com ele pro jogo. Ele só serve pra deixar o seu avatar bonito no seu perfil. Então, ele aparece no seu perfil quando as pessoas pesquisam o seu nome, mas ele não vai pro jogo, esse martelo. Então, ele serve mesmo só pra você deixar no perfil. Eu achei que dava pra levar no jogo, eu achei que dava pra entrar no jogo. Então, foram esses itens que eu realmente perdi os meus Robux, que eu achei que eu perdi os Robux. Eu deixo esse martelinho lá no meu perfil, porque eu jogo muito Flea, então eu achei que combinou comigo, que combinou com o meu perfil, mas eu realmente queria levar ele pro jogo, mas ele não vai. O total, gente, pasmem, foi 815 Robux. Então, foram 815 Robux em itens que eu nunca vou usar. Isso me deixou profundamente chateada, mas acontece, né, gente? Infelizmente, a gente gasta Robux mesmo. Eu tenho certeza que isso também já aconteceu com você. Então, comenta aqui embaixo qual foi o item que você se arrependeu demais de ter comprado no Roblox. E não adianta a gente fazer reclamação, porque eu já fiz reclamação de item. O Roblox não devolve o dinheiro. Se você já teve seu dinheiro devolvido pelo Roblox, me fala como é que é, me ensina, comenta aqui embaixo, porque realmente eu não consegui reaver os Robux, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Entra lá no grupo, se inscreve, fica aqui com a gente. E pra jogar comigo, pra participar dos vídeos, gente, é só entrar no jogo quando eu tiver online. O meu perfil é aberto e eu posso estar gravando no momento e você pode participar aqui do canal, tá bom? Não esquece que os inscritos e os membros lá do grupo vão ganhar Robux a partir da semana que vem. Eu já vou começar a fazer sorteio de Robux com vocês. Então, se você nunca teve Robux, é a sua chance, é a sua oportunidade. Fica com a gente, segue a gente. Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.